Música Os candidatos que fizeram a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio 2019 tem até hoje para pagar o boleto e validar a participação na prova. O valor é R$ 85,00. Quem quiser ser atendido pelo nome social, precisa fazer a requisição do pedido até amanhã. As provas do Enem vão ser aplicadas em dois domingos, 3 e 10 de novembro. Para você que precisa de atendimento jurídico gratuito, emitir um documento como o RG ou atendimento de saúde, começou hoje o dia D da Defensoria Pública, uma ação que acontece em dois dias na Arena da Amazônia. Meixa Piama tem os detalhes. O Dia do Defensor Público será comemorado com um mutirão de atendimentos que está acontecendo aqui na Arena da Amazônia, na zona centro-oeste de Manaus. Serão oferecidos 29 serviços em diversas áreas. Área da Família, Direito da Mulher e Direito do Consumidor. Mas também tem outros serviços que serão ofertados aqui. E quem vai dar mais esses detalhes é o doutor Erlon Nunes. Não é isso mesmo, doutor? Sim, olha lá. A Defensoria Pública escolheu neste ano, em que ela completa 29 anos, e também é o Dia do Defensor Público, não para celebrar com festa simples ou fazer apenas um dia de folga. Na verdade, a Defensoria Pública escolheu atender a população em um grande mutirão de atendimentos audacioso, que é aqui na Arena da Amazônia. Aqui serão atendidos, além da área da família, também questões relacionadas ao consumidor, questões criminais, atendimento às mulheres que estão em situações de violência doméstica, direitos humanos, enfim, atendimento à saúde, a todos aqueles que estão com uma dificuldade em alguma necessidade do direito à saúde, também poderão ser atendidos aqui na Arena da Amazônia. No caso, doutor, como é que a pessoa faz? Ela vem aqui de 8 até que horas? Vai funcionar só hoje? Vai até amanhã? Explique tudo isso para quem está em casa. Se tiver alguma dificuldade, pode vir à Arena da Amazônia. Sim, o atendimento aqui foi programado via o 129, que é o número que você agenda para ser atendido pela Defensoria Pública, mas também, considerando toda aquela procura que existe nesses dias, a Defensoria Pública também montou uma estrutura para você, que, de repente, não agendou ou está com uma dúvida, precisando de uma orientação jurídica, comparecer aqui na Arena da Amazônia e ser atendido hoje, das 8 às 5, e amanhã, de 8 às 14, nesse grande festa de cidadania que é o Dia D. A gente gosta de gente. Obrigada, doutor, pelas informações. Olha, vou pedir para o Davis mostrar. Então, você que tem aí alguma dúvida, tem algum problema para resolver, pendente, corre para cá, para a Arena da Amazônia, que ainda dá tempo. Hoje e amanhã está acontecendo o Dia do Defensor, que foi comemorado no dia 19, mas o Dia D inicia hoje, quinta-feira. Eu volto com você aí no estúdio. Parabéns aos defensores por esta ação. Olha, o Manaus Futebol Clube intensificou os treinos de preparação para o jogo de domingo contra o Real Ariquemes, pela Série D do Brasileirão. A equipe viaja na sexta-feira para a Rondônia, onde acontece a partida. O sol castigou, mas nem por isso os jogadores do Manaus deixaram de treinar forte para o jogo no domingo. A descontração e o sorriso é de um time que tem a melhor campanha do grupo A2. O Manaus somou nove pontos nos três jogos disputados até agora na Série D. Ainda embalado pela vitória por 4 a 1 no último sábado, o Gavião do Norte viaja para a Rondônia com 100% de aproveitamento e com a liderança da chave. A equipe que deve enfrentar o Real Ariquemes em Rondônia não deve ser muito diferente da que conquistou a vitória aqui mesmo na colina no último sábado. Até porque o time vem mostrando o resultado. Agora torcer para que o Gavião do Norte possa conquistar os três pontos lá em Rondônia e voltar para casa com a vaga conquistada para a próxima fase. Pegamos a fase mais difícil da tabela e temos certeza pela qualidade do time do Real. Vamos encontrar um adversário bastante difícil que vai jogar dentro da sua casa em busca de buscar uma classificação também. Então a gente não vai esperando beleza não. Quem também joga no domingo são as meninas do 3B Esportes. A equipe amazonense enfrenta o Chapecoense na Arena da Amazônia. O jogo vale pela classificação para as quartas de final do Brasileirão Série A2. Dedicação, habilidade e domínio da bola. Características que as jogadoras do 3B Esportes têm de sobra. Representante do Amazonas no Brasileirão Feminino Série A2 com o melhor ataque, o time define a vaga para as quartas de final em casa. No primeiro jogo das oitavas, a equipe enfrentou a Chapecoense em Santa Catarina. Com o empate de 2x2 com a Chapecoense no último jogo, o confronto ficou em aberto. Qualquer vitória simples garante que um dos times passe para as quartas e enfrente Palmeiras ou Porto Velho. Por isso agora os treinos estão mais estratégicos. A gente está trabalhando em cima desses pequenos erros para que no segundo jogo, aqui na nossa casa a gente tenha um pouquinho mais de sabedoria, um pouquinho mais de eficácia nas finalizações e que a gente consiga superar a Chape, conseguindo uma vitória e consequentemente conseguindo a passagem para decidirmos esse acesso. Autora de um dos gols do jogo contra a Chapecoense, Vitória garante que o time está pronto para a partida de volta. Estamos estudando bastante os adversários, ajuda um pouco porque tivemos esse primeiro duelo, mas acho que a principal função é consertarmos os erros e sermos mais felizes no ataque, não só no ataque, mas durante todas as partes do jogo. O jogo de volta que define a classificação para as quartas de final acontece no próximo domingo, dia 26 de maio, às 5 horas da tarde, na Arena da Amazônia. Bora ver como é que está o trânsito ao vivo lá na zona oeste de Manaus, a gente vai ver as imagens aí da Avenida Laguna, no Lírio do Vale, olha o trânsito aí, está bem complicado, bastante interditado, muitos veículos aí, a gente vê que é uma área de comércio, muitas pessoas passando neste momento aí no local. Você que está indo para lá já sabe como é que está a via, são 10 horas e 15 minutos, o Boletim Tempo de hoje fica por aqui, um ótimo dia para você, fique agora com o programa na mira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho